Então no vídeo de hoje eu vou comentar sobre 5 ações que estão muito baratas, baratinhas de acordo com o meu método e na verdade elas são as 5 ações mais baratas da bolsa nesse exato momento. Eu sei que isso chama a sua atenção, só que o mais importante é entender o porquê elas estão baratas, que eu vou te explicar antes de comentar aqui qual ação está muito barata para ti, enquanto eu comento que a quinta mais barata, a número 5 aqui do nosso ranking, são as ações da empresa Priner, de código PRNR3. A Priner é uma divisão de negócios oriunda da Mils Estruturas e Serviços de Engenharia, que em 2013 foi vendida por um fundo de investimentos gerido pela Leblon Equity. Essa é uma empresa especializada em acesso, pintura industrial, tratamento de superfície, isolamento térmico, habitáculo pressurizado, recuperação estrutural e engenharia de integridade e inspeção. E aí se você for usar a nossa planilha aqui para dar uma olhada nos múltiplos da Priner, vai ver que ela está com o EVBIT bem baixo, uma relação de preço para o valor patrimonial um pouco acima, 1,76. O preço para o lucro um pouco acima da média e um dividend yield relativamente baixo, o que pode fazer pensar... Como assim? Como é que ela está barata? Esses indicadores que você mostrou aí, quase nenhum indica que ela está barata. E aí o grande ponto é que quase nenhum indica, só que o earning yield, que é basicamente o EVBIT invertido e com o EBIT transformado em de fato lucro operacional, está muito alto dessa empresa. O earning yield da Priner está em 20,47%, o que a coloca em quinto lugar no ranking de ações mais baratas da Bolsa. Aí você pode pensar... Beleza, amigo, eu entendi, só que não entendi direito do teu método, eu sequer conheço o Priner. Como é que eu vou conhecer com profundidade uma empresa que atua em coisas tão específicas ligadas à indústria que nem a Priner? Enfim, se isso tudo ficou na tua cabeça, entenda que o que me fez dizer que ela está barata e o que me fez também comprar ações dessa empresa, é um misto de conteúdos de grandes investidores, como por exemplo, Joe Greenblatt e Harry Markowitz. Começando aqui sobre o Joe Greenblatt. Para quem não sabe, o Joe Greenblatt é um gestor de investimentos norte-americano, autor de três livros, sendo um deles chamado A Fórmula Mágica de Joe Greenblatt para vencer o mercado de ações, ou bater o mercado de ações, uma coisa assim. O único que foi traduzido para o português, que foi um livro que me trouxe muita segurança na época que eu li ele, que era uma época em que eu me sentia muito inseguro sem saber quais ações comprar, o problema que provavelmente você passa hoje. De novo, se você olhar para todos os múltiplos aí da Priner, você pode ver alguns indicativos de que ela está barata, como o EV e EBIT baixo, outros de que ela está cara, como o PVP alto, preço por lucro alto, dividend yield baixo. E esse livro, ele traz a ideia de você investir com base em estratégias sistematizadas, regras claras que vão te levar a saber sempre quais ações comprar, quando comprar e quando vender uma ação. Quando eu li esse livro, quase dez anos atrás, eu mandei um e-mail aí para quem trabalhava comigo, contando que eu li um livro que na realidade era mais um estudo sobre mercado financeiro, me chamou muito a atenção, e aí estava compartilhando aquele e-mail, os insights por trás desse livro. E naquela época, inclusive, eu fiz um estudo, um backtest da Magic Fórmula, e vi que ela teria funcionado muito bem no mercado brasileiro. Enfim, isso aí foi basicamente o meu primeiro passo no mundo de me tornar um investidor quantitativo, que investe em ações, fundos imobiliários, a carteira como um todo, somente seguindo regras quantitativas. Regras essas que, no mercado de ações, me fazem colocar essa outra empresa aqui, na quarta posição no ranking das ações mais baratas da Bolsa. Estou falando aqui de Kepler Weber, de código KEPL3. A Kepler Weber, basicamente, desenvolve as atividades operacionais e industriais de produção de sistemas de armazenagem e conservação de grãos. Há que, meses atrás, ela passou por um desdobramento, o que fez com que muitos se entendessem que ela tinha ficado com um preço bastante atrativo, o que não muda nada, tá? Um desdobramento, basicamente, faz a cotação na empresa cair, só que a quantidade de ações aumentar. Então, você continua com o mesmo percentual da empresa, caso você já tivesse, já tenha ações dela. Mas, enfim, a Kepler é uma ação que está há um bom tempinho já na minha carteira, e tem múltiplos, na média, menores do que a PRI, né? Tanto o EVBIT, quanto o preço por lucro. E, considerando o Dividend Yield mais alto, melhor. Também, ela vence aqui no Dividend Yield. Mas, eu estou citando ela aqui por conta do seu Earning Yield de 20,99%. E, nesse momento, quem já leu o livro do Joe Grimbutt, A Fórmula Mágica para Vencer o Mercado de Ações, pode pensar. Beleza, Ramiro, mas o Joe Grimbutt, ele não sugere você comprar as empresas com maior Earning Yield. Ele fala num ranking de dois fatores, né? Earning Yield e retorno. Depende da tradução do livro, né? Pode ser o ROIC ou o ROA, dependendo da versão que você leu. Mas, vim, o ponto é que o Grimbutt, ele tem, de fato, um fator ali de qualidade que a gente tirou aqui nos nossos estudos. A nossa estratégia de ações mais baratas da Bolsa é uma adaptação mais simplificada, somente com o múltiplo de preço. E essa versão adaptada, em todos os estudos que eu fiz aqui, ela, embora tenha um pouco mais de risco, né? Faz mais zigue-zague as carteiras e aparecem ações um pouquinho piores, na média, de empresas menos populares, ela trouxe o maior retorno composto nos prazos mais longos. Ou seja, eu acredito que essa adaptação da fórmula, escrita num livro chamado The Acquire's Multiple, é uma versão que tende a trazer o maior potencial de retorno. Inclusive, tá? Foi isso também que o Tobias Carlisle concluiu no backtest que ele fez lá nos Estados Unidos. Esse cara é o autor desse segundo livro que eu citei. Eu queria comentar contigo que, se você quiser conhecer profundamente a estratégia das ações mais baratas da Bolsa, eu escrevi um e-book em que eu mostro o resultado histórico dela, a origem dela e o passo a passo com todos os filtros para você poder seguir essa estratégia, além de revelar 10 ações baratas nesse mês. E o legal é que esse e-book está sendo distribuído por hora, de forma gratuita, para quem estiver assistindo esse vídeo. Se esse é o seu caso, imagino que sim, é só apertar nesse botão aqui em cima, botar seus dados na próxima página e fazer o download. E nós pode, em terceiro lugar, temos a UIS. A UIS, corretora completa de seguros, especializada em bank assurance. A UIS, se a gente for comparar aqui com as outras empresas que eu citei, está com um EVBIT menor, o preço para lucro na média das duas, e um dividend yield na média das duas. E um ponto que sempre chama a atenção quando eu comento sobre a UIS, é que quem é mais ligado na estratégia que eu estou comentando aqui, na estratégia de seleção de ações, como a do Joe Grimba, como a minha, das ações mais baratas da Bolsa, pode pensar... Poxa, Amir, mas não era para excluir empresas de seguros? E sim, é isso que o Diogo Wimbach sugere no livro, excluir seguradoras, não necessariamente corretoras de seguros. Por quê? Porque seguradoras, assim como bancos, têm algumas particularidades em seu balanço. Seguradoras, por exemplo, têm que deixar muito dinheiro em caixa por conta das provisões que elas têm, e os sinistros que vão acontecer. E esse dinheiro em caixa, ele acaba mexendo artificialmente o total enterprise value, que é algo que a gente olha no cálculo do earning yield. Os bancos, por exemplo, eles sequer têm EBIT, sequer têm total enterprise value, então é impossível de fazer uma comparação com as demais empresas. Mas a UIS é uma corretora de seguros, ela não tem que deixar dinheiro em caixa para provisão, então ela é tratada aqui como uma empresa normal, e por isso está no nosso ranking, com um earning yield de 21,93%. Se você prestou atenção no início desse vídeo, eu comentei que a minha estratégia, ela se baseia em grandes nomes, como Joe Grimba e Harry Markowitz. O Harry Markowitz infelizmente faleceu poucos meses atrás, mas ele deixou um legado muito interessante com a teoria do portfólio, a teoria moderna do portfólio, e dela deriva a estratégia de alocação de ativos, que é a estratégia que a gente segue aqui na gestão e na consultoria de todas as carteiras do Clube do Valor. É uma estratégia que se baseia em, basicamente, você desenhar uma alocação de ativos ideal de longo prazo para cada pessoa, entendendo que a forma com que você deve investir não deve ter nada a ver com a economia, com onde está o dólar, onde está a bolsa, e sim tem que ter a ver com os seus objetivos financeiros, com a sua tolerância ao risco, com o quanto você entende e deseja assumir de risco. No meu exemplo, eu sou um cara bastante tolerante ao risco, também a carteira de longo prazo é bastante arrojada, toda a renda variável, ações do Brasil, norte-americano e fundos imobiliários. E aí, com base nessa clareza de como você deve investir, você executa seus investimentos e faz o processo de rebalanceamento, que é o processo de você ajustar a sua carteira, quando ela se mexer, quando os pesos em cada ativo se mexerem, para trazê-la de volta ao seu desenho de carteira ideal. E aí eu te pergunto, como é que está a tua alocação de ativos hoje? Qual a tua carteira ideal? Você sabe? Ou por acaso você foi apenas ali empilhando ativos, quando o seu assessor ligava, falando de uma nova oportunidade, de um novo produto estava sendo lançado? Enfim, faça provocação, porque a gente faz aqui a análise de centenas de carteiras, todos os meses no Clube do Valor, e a gente percebe que a maioria das carteiras acaba sendo empilhamento de ativos. Por quê? Porque você é investidor, não tem tempo para acompanhar o mercado. Tem o teu trabalho, tem a tua família, tem teus hobbies, tem teus planos. E aí você vai querer atalhar, vai querer pegar uma ajuda de um profissional, só que a maioria dos profissionais só ligam para oferecer produtos, eles não falam em alocação. E as carteiras, às vezes, ficam bastante estranhas. Se você quiser ter uma segunda opinião sobre a tua carteira, gratuita, transparente, para te mostrar como é que você está investindo hoje, quanto custo você está pagando, o que dá para melhorar, o que está bom, eu sugiro muito você apertar nesse botão e preencher um rápido formulário. A nossa equipe vai analisar suas respostas, vai te contatar e agendar um processo de análise de carteira totalmente gratuito, tem compromisso nenhum. A gente prioriza aqui quem tem patrimônio maior, acima de 500 mil, a gente liga para todo mundo, garanto, porque quem tem patrimônio maior a gente consegue agregar mais valor, consegue gerar mais valor, em especial em termos absolutos. Investir mal te custa um pouco se você tem 10 mil, mas se você tem 10 milhões te custa muito mais, evidentemente, beleza? Então, link está aqui em cima, segundo link na descrição também é o da nossa seção de análise de carteira. E aí, eu vou citar aqui as top 2. No segundo colocado, segunda colocação do nosso ranking, a gente tem aqui a Goal, a metalúrgica Gerdau, e que tem múltiplos bem mais baixos do que praticamente todas as empresas que a gente tratou aqui. Um EBIT mais baixo, um PPPA mais baixo, um preço por lucro mais baixo e um dividend yield mais alto. Ela tem aí um earning yield de 28,23% nesse mês, a segunda ação mais barata da bolsa. O ponto bem importante aqui é que eu estou citando 5 ações nesse vídeo, explicando a estratégia, mas, na verdade, eu tenho 20 diferentes ações só na classe de ações Brasil. Tem também ações norte-americanas, fundos imobiliários, e tem o importante desse toque para a importância da diversificação. Concentrar na mais barata da bolsa, nas duas mais baratas da bolsa, é uma loucura e pode dar muito errado. Com o passar do tempo, em algum momento, vai dar muito errado porque tem algumas ações baratas que despencam. Recentemente, eu contei aí de os em Minas, que eu comprei, perdi bastante dinheiro ao longo de dois anos e meio. Super normal isso, mas isso não deixa uma cicatriz se você estiver bem diversificado. Na média, se você comprar carteiras diversificadas e ações baratas, você vai ter um retorno melhor do que se comprar carteiras diversificadas de ações caras. E aí, no nosso pódio, no topo do pódio, a mais barata da bolsa, talvez a mais polêmica da bolsa, é essa ação que eu vou te mostrar aqui, com múltiplos extremamente baixos, embutindo um risco muito grande que tem no futuro. E, de fato, existe o risco, por isso a diversificação. um dividend yield alto, um preço por lucro baixo, PVPA relativamente baixo, ou uns indicadores de rentabilidade, uma dependência muito grande do petróleo. Antes de citar essa ação, um último presente para ti. Se você quiser ter acesso a essa planilha que eu usei para comparar as ações, aperta aqui, eu vou deixar aqui um link para ela, uma planilha inteligente de seleção de ações, enquanto eu comento aqui que estou falando de Petrobras. Agora há pouco falei de uma ação que eu vendi com bastante prejuízo, os em Minas, aqui vai estar o link para você assistir o vídeo que eu conto e explico por que eu fiz isso. Um grande abraço e até mais.